Integral, uma vez a matemática integrada, a 0 lápida em dx para 2 menos cosinus dx. Aí, já, cosinus dx, e eu 1 menos 3 adianta, 4 dx para 2, super 1, plus 3 adianta, 4 dx para 2. E acima do dx, vezes 3, 2 adianta, 4 dx para 2. Supra 1, plus 3 adianta, 4 dx para 2, formule de trigonometrie. 2 minus cosinus dx, e eu 2, minus 1, minus 3 adianta, 4 x para 2. Supra 1, plus 3 adianta, 4 x para 2. Deci s-a folosit formulile trigonometrie. Și apoi să vedem cum decurge rezolvarea. A tu se lasura, amigos. Aplificando, umom, plus 3 adianta, 4 dx para 2. Aplificando, umom, plus 3 adianta, 4 dx para 2. E eu 2, gaúl, umom, plus 4 adianta, 4 dx para 2. 1, umom, plus 3 adianta, 5 x para 2. 3 adianta, 4 x para 2. Eu dou 3 tangentes por quadrada de x por 2 plus 1, supra 1 plus tangente por quadrada de x por 2. Deci, em final, integrado a 0 para I, supra 4, eu dou 3, dou 1 plus tangente por quadrada de x por 2, supra 3 tangentes por quadrada de x por 2 plus 1 de x. Apoi aici se face schimbare de variabilă, tangentă de x por 2 egal cu t. Apoi aici se face schimbare de variabilă. Apoi aici se face schimbare de variabilă. Apoi aici se face schimbare de variabilă. оки aici se face schimbare de variabilă, cumiela mea考ine de variabilă, vedem greut shape, pentru aici se face schimbare de variabilă de variabilării. Nu, cum camm Voice-te, nu numaacă al dubai de variabilării, luar spectabilețime de variabilării de variabilării de variabilării, sunt unamo lucratri deشichil v găui de variabilări de variabilării, dar și mai, ami mulțu appropriate. X é o grau de dois faças à direita de T, que diferenciam, e se diferenciam de dois altos tangentes de T, que é o ponto de dois altos tangentes de T, derivado de T, e dois, com 1, com 0, com 0, com 0. E, Grandma 0, com 0, com 0, com 0, com 0, com 0. 3, crueldam 1, com 0, com 0, com 0, com 0, com 0. 3, crueldam 2ash 3, E, Guelã 0, com 0, com 0, com 0. E, throwing along, the T, 3. 1, com 0. 8 , 1. Ado. 3 faça-te o comando. Este igual 2x3, da Gena 0, com 0, com 0, com 0, puisque 1. A tangente de tangente de pi-suta-o em um ciclo radical de 2. Deci s-a ținut cont de formulii de trigonometrie.